Música 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 É a sorte que me dedicou A minha filha que chamou Para ele é o meu sonho Mas eu não acredito que me batizou Eu não acredito que a minha filha é dor A minha filha que chamou Para ele é o meu sonho O mestre Paulinho O mestre Paulinho O mestre Paulinho A minha filha que chamou Para ele é o meu sonho Mas eu não acredito que me levou A minha filha que chamou Para ele é o meu sonho É a pessoa que chamou Para ele é o meu sonho Porque a terra tava na saudade Fiz uma parte amor de tolerância e igualdade Glória em Jerusalém Porque a terra tava na saudade Fiz uma parte amor de tolerância e igualdade Fiz uma parte amor de tolerância e igualdade Genial, Jundia, 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 Jundia Seja esmalhar O rei, com os Jeus que morreu se espantam Enchorando a sua terra santa Me sanguea de um planeta azul Fiz uma parte amor de tolerância e igualdade Muito mais doença O país! Eu vou te acordar e abrir a dor Virar todo o corpo da dor